Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu preparei pra vocês um vídeo especial e bem relaxante de massagem nas costas, que é uma região que eu sei que muita gente adora receber. Então, fica até o final do vídeo pra vocês relaxarem junto com a técnica que eu vou demonstrar. E se você é novo aqui, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, sempre às segundas, quintas e aos sábados também. Peguei um pouquinho de creme e pro vídeo de hoje eu escolhi o óleo essencial de lavanda da Beleza 10, que é um óleo que eu adoro nas massagens, é um óleo que é super potente, tem benefícios pra mente, pro corpo e vai atuar ali aliviando as dores pela sua ação analgésica. Ele tem um poder de relaxar, né, de um relaxamento profundo. Vai ajudar as pessoas que sofrem, por exemplo, com insônia, que são mais agitadas, tem um cheirinho super gostoso e gosto de pingar, às vezes, de uma, duas gotinhas, tá bom? Isso também, lógico, né, numa proporção de um creme que vai ser utilizado no corpo todo, tá? Aqui, ó, a gente vai espalhar pra gente ter o primeiro contato aqui com a pele. Música 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 Nessa hora, é uma hora muito importante, porque vocês já vão conseguir sentir com os dedos, principalmente, se há presença de nódulos de tensão. Porque muitas vezes o cliente, ele relata, né, a dor, a queixa, em algum local específico, só que a gente percebe ao longo ali da massagem que uma outra região também ali tá tensionada e precisa de um toque e de um cuidado maior. Música Com o polegar, a gente vai trabalhar aqui, ó, toda essa região da lombar, com movimentos, né, uma pressão um pouquinho mais forte, tá? Não a ponto de machucar o cliente, mas de trazer um relaxamento maior muscular. Música Aí, a gente pode ir descendo aqui, ó, com as palmas das mãos do meio pra baixo, indo à região aqui da lombar. Música E aí, intercalando, ó, um dedo, depois o outro, um polegar, depois o outro. Nunca, em hipótese alguma, trabalhamos aqui, ó, na região da coluna, tá? Sempre paralelo. Música Essa região aqui abaixo do sacro, muita gente sente dor também. Música Com as mãos fechadas, a gente também vai fazer movimentos rotativos, ó, trabalhando todos os ossos dos dedinhos. Música Você pode manter as mãos fechadas ou girar e abrir, girar e abrir, girar e abrir. Música E aí, ó, subindo aqui, ó, da região do meio pra cima, em direção ao trapézio, é onde a minha cliente mais tá sentindo dor. Que é onde ela me relatou. Música Então, ó, com a mão sobreposta à outra, a gente vai subir, fazendo uma leve pressão aqui na escápula. Então, ó, do meio até a escápula. Música Aí, aqui você vai conseguir visualizar. Você visualizando, você volta a mão dele, pra ele conseguir relaxar aqui na maca. Música Música Então, ó, contorna aqui, ó. Música E depois do outro lado. Música Música Uma mão sobreposta à outra, sobe, com uma pressão mais fortinha. Música Música Contornando aqui, indo em direção ao trapézio. Música Música Aqui, ó, paralela à coluna, gosto de trabalhar aqui, ó, com os polegares. Música E aqui, acima, eu já senti um nodulozinho. Música Aquele mesmo movimento, ó, com as mãos fechadas, tá? Tipo um soquinho, a gente vai movimentando aqui, ó, e você pode também, ó, rodar e abrir. Música Rodar e abrir. Música Girar e abrir pras laterais. Música Música Quando você sentir necessidade, pega mais um pouquinho de creme. E observem que eu não tirei a minha mão da cliente. Então, eu pego com uma mão e com a outra, eu ainda tenho o contato aqui da minha pele com a pele dela. Música Música Aí, aqui, ó, com a mão espalmada, toda em contato com as costas, a gente pode vir subindo aqui, ó, fazendo um pouquinho mais de pressão nas palmas, tá? E não tanto nos dedos agora. Música Música Do outro lado também. Música Pressão na palma aqui da mão, tá? Deixa os dedos descansarem agora. Música Música Aí, agora, a gente vai espalmar na região contrária. Música Então, ó, vindo aqui, ó, paralelo com o dedinho e aí, indo pras laterais. Música Também, não fazendo força com os dedos e sim mais com essa região da palma da mão. Música Música Espalha a sua mão aqui, ó, pelas costas. Música Aqui em cima também, ó, espalha. Música Aqui, ó, também, ó, com a mão como se estivesse aqui, ó, uma coladinha na outra, a gente vai de forma sem ser simultânea, tá? Uma de cada vez, com a lateral aqui do dedo mindinho, trazendo aqui pra região do trapézio. Música Música Uma mão, depois a outra. Música Uma outra manobra simples que eu gosto de fazer, ó, vou pegar só mais um pouquinho de creme, um pouquinho. Música Ó, desço em direção à lombar com uma pressão mais leve e subo com a pressão um pouquinho mais forte. Música Desço com a pressão mais leve e subo um pouco mais forte. Música Ou você pode fazer o contrário também, tá? Desce mais forte e sobe com a pressão mais superficial. Música De novo. Música Agora, aquela dica de manter a palma da mão, a gente vai fazer agora uma, depois a outra, ó. Uma, mão direita, mão esquerda. Música 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 Depois aqui, ó, na parte superior, a gente vem aqui, ó, com os polegares. Trabalha aqui, ó, bem onde eu senti a presença dos nódulos. Música Música E aqui, ó, com o dedão, devagarzinho, mas com uma pressão maior, ó, a gente vai devagarzinho soltar esse nódulo. Música Aqui, ó, aqui tá bem crocante. Música Música Você pode também, ó, segurar um pouquinho, ó, com o polegar, contar até cinco e soltar. Música 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 Depois aqui, ó, com os ossos. Da falange, eu gosto de vir também, ó, de forma circular, trabalhando por todas as costas, a paralela à coluna. Música Descendo e depois subindo. Música O nozinho que tava aqui, ó, ele já sumiu. Música E aí, depois a gente vai diminuindo aos poucos a pressão, voltando àquela manobra inicial de deslizamento. Música Então, a gente finaliza a nossa massagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado e relaxado aqui junto com a cliente. Um grande beijo e fiquem com Deus! Música 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 E aí